Ele te permitiu, né? E que isso se repita com as pessoas, né? Porque esse mundo é tão louco, hoje a gente tá aqui, amanhã, bicho. Cara, Marília, cara, tava com a gente aí no final de semana. Sabe, então não desperdice não, aproveite, faça o bem. Você só vai colher o bem, cara, Deus vai te dar. Cara, faça o bem, procure fazer o bem, procure tá mais próximo, procure ajudar quem tá vindo aí. Porque nós somos referência, né? Mas nós temos que ajudar quem tá vindo. Principalmente aquelas pessoas que você vê e que fala, mano, essa pessoa tem que... Tem que dar continuidade, ei, isso continua. Se não fosse Tiririca, Tom Cavalcante, Renato Aragão, vamos lá, o Humor do Ceará lá, né? Que começaram, os caras começaram lá, tipo Laitinho Brega, Rossicléia, Adamastô Pitaco, sabe? A galera do começo que abriu tudo, espanta, né? Escolástica, muitos nomes que foram abrindo, meu pai, as pizzarias, pra que eu passei também por esse processo em fazer. E eu tenho que abrir caminho pra quem tá vindo e dizer, vem, vem, que tem que continuar, porque muita gente tem essa de, não, esse cara aí, barra ele, não deixa não. Não, não, é nós que estamos aqui. Não, cara, abre caminho, porque esse caminho vai abrindo, abrindo futuramente minhas filhas. Minhas filhas hoje no TikTok, elas que me ajudam a crescer no TikTok. Futuramente minhas filhas, eu quero ter mercado pra elas, pra elas trabalharem. Tem que ter casa, tem que continuar as casas de comédia, tem que continuar abrindo o humor. E tem que os caras que tão bombados abraçarem suas filhas, se elas forem talentosas. Vai girar, ó. Ei, lembra dessa menina aqui? Ei, ei, cara, filha do Tiro Lipo. O Tiro Lipo foi o cara que veio aqui, me deu a oportunidade. Ei, claro, vem, vai fazer show aqui, sim. Ei, o mundo, o ciclo. O que a gente faz hoje, amanhã vai cobrar, cara. Se você fizer coisa de ruim, amanhã alguém vai te dizer, se você fizer coisa de boa, vai cobrar. E hoje na internet, sabe, todo mundo sabe o que você faz de ruim. Cara, quando eu fiz meu filme, a primeira oportunidade de ter meu filme, a galera disse, você tem como trazer os artistas, pra dar força, porque, Tiro, a gente precisa... Cara, foi a hora que eu precisei, eu disse, o índice, eu preciso de você, cara. Eu sozinho, eu sei que meu filme não... Cara, me ajuda aqui. Claro, Tiro, tô contigo, cara. Levava pra ele, lia com ele lá, cara, vamos mudar aqui. O que é que tu acha que tem que mudar aqui? Vamos estudar junto, todo mundo aqui. Levava pra alguns amigos, sabe? Liguei de um por um, pra galera. A distribuidora disse, liga, liga, porque é melhor, Tiro, você ligar e tal. E eu ligando, e a galera não vai dizer não, assim, pra ti, né? E tem uma história, tem um... Irmão, todo mundo que participou, chegou voluntariamente, fez. Agora eu pedindo, galera, posso estar aqui. Tiro, tamo junto, vamos lá, vai ser um sucesso. Isso é muito gratificante. É o que você falou, melhor do que dinheiro. É muito melhor do que dinheiro. É isso que vale a pena mesmo. Não é o dinheiro, é as pessoas falarem, mano, o que tu fez na sua vida te habilita a eu gostar de ti e te dar essa força, porque o que você tá pondo no mundo é positivo. Isso que é foda. É isso aí.